Acho que ele trabalha E garotinho, não dá beleza não Azulita, hein Vai brigar chegando aqui É um porquinho É um porquinho É um porcão Esse é um porcão Olha que corpo Vou brigar aqui Olha só Que bonito, hein Vou tirar uma foto do bicho Aê Renatão Primeiro azulão, hein Azulão? Amarelinho Não teve sorte ainda Amarelinho, amarelinho Já cresceu, porque das vezes que ele veio comigo Que já pegou fiote Já tá maiorzinho já É isso aí garoto É isso aí garoto, é de jeito que eu gosto Porco, mais um porco Cada um pegou um porco Cada um pegou um porco Ah não, tem gente que não pegou um porco Ainda não Nem começamos, hein Primeira paradinha O chicote tá estalando, hein Eu acho que é outro porquinho Uma traíra Olha aí A água pra dentro Só não cai Olha a pescada por aí Olha que pescando aqui Você tá achando que aqui é brincadeira? O cara vem aqui, acho que eu li o Paraná É brincadeira, olha aí Olha aí Olha aí Farta o motor beber água E lá A mulher que tá já com a cor Uns três vezes dentro do barco Elzão Aí, ó Perdeu Renato? Olha aí Aí, ó Pescar nos meião aqui Não pega peixe não Olha aí Olha essa aí Olha aí É isso aí, garoto A mulher manda mais peixe aí Já tem uns peixinho no viveiro já Vê como é que tá aí Dá uns tucuninho aí Tem uns tucuninho Uns porquinho aqui É, rapaz Eu ia falar não Mas aí pega porco, hein Tá doido, gente Acho que esse é o Cento e quarenta e dois Nada Tem uns papos aqui Acho que tá difícil aqui, cara Vento, 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 vento Tá a cabeça de uma índia aqui Mais um porquinho Nossa peixinha Desse lado não tem nenhum Tá tudo desse lado Escondido ali Fala, Renato Na hora que é gordinho Nós temos que mastigar Pra pegar peixe É Vai pegar uma linha aqui, ó Aqui é bom, hein Narezinho, ó Um azulito Tá nem vem pra intermodar Você viu um detalhe? Trai do negócio lá, velho Não é mais brabinho que os dois Olha, ele é pequeno, ó É o pompejo que ele faz Vem, ela vai no pau não Hã? Vem lá no pau Não, vai lá no pau não É grande? É dois É dois Não é um só Enrole bem Ah, não vai Ele é brabinho Pega o passaguá de doce, hein Olha o passaguá de doce Olha o passaguá de doce Olha o passaguá de doce Olha o que mais serve, né Passaguá de pegar Não, espera ele subir Espera ele subir Amarela, ó Olha lá Nem couro de punaré de bar Vai que rolo, meu Deus De vara Meu Pai do céu Ah, meu marido que eu ponho Vai, dá outro patezinho Não, não é mais cabalho, hein Ixi, colheu até o pão Olha lá, ó A gente tá comendo aqui lá, ó Sanduichinho natural Manda outro aí Olha como nós é fixo Ainda tem pão, ainda tem pão Olha o que é coisa de comer aqui dentro Esquitando pescando, ó Camarãozinho Olha lá, amarelão Mostra o amarelão aí Ei, amarelão Rapaz, uma mulher só pega traíra e porquinho Ele tá doido, menino Mais um aí, ó Traíra do rio Paraná Que onda, hein, menino Olha aí, ó Minha cidão de ar Coitadinho Sofreu tanto esse dia Que agora ele tá... Olha, traíra Traíra? Traíra, né Vixi Que que era pucinare Lobó Ô, lobó Na boa, hein Mostra aí Ó Lobosita Moleza não, garota Acabei de tirar um bão, ó Mano linha Amarelo Amarelo Eu falei que aqui era o ninja, vim Olha o ninja, vim Olha o ninja, você brilha, bebê Cadê o pabóio, Ninho? Sumiu, voltou Pega aqui, mãe O que é? Ele tá boiando ainda Não, não Aí, ó Renatão, nem tiramos esse aqui, ó Lá mais outra Ô, garoto Olha aí Tomando linha? Tá aí, tá Gostou, chega o pau O bicho tá aí É Tá longe Passaguá, ninguém tirou com o passaguá aqui, ó Esse aqui E o meio dele perder O meio dele perder Ah, aqui é mesmo? Sim? É Olha Azulzinho, que legal, né Não é azulzinho, não Olha Que coisa que tipo Olha, né Amarelo Amarelo Vai, oi Aí, ó Amarelo Isso aí dá uns Quase cinquenta já, hein Pera, o peixe subiu, mulher Aí, garotinho Vamos tirar uma fotinha do bicho Mostra aí, pessoal Aí, ó Mais um amarelão do rio Paraná Meu enroscou, dela tá vindo Que? Traída? Aí pega a traída, hein, menino Eu acho que eu perdi Foi tudo Enroscou, né Isso aí, garoto Só traída boa Segura fora, hein Filha da puta Não vai falar não É não vai ficar falando mal dos outros Não começa a falar mal dos outros Perca o mestre Aí, ó Vai falar mal dos outros Vai, ó Por isso que eu falo Não fala mal dos outros Que o peixe escapa Vamos buscar de novo Escapou Aí, ó Pegou mais uma Não, tô com o naré Com o narézinho Um azulzinho Um azulzinho Um azulzinho Um azulzinho Azulito O naré azul Isso aí, garoto Não falou mal, né O Renato falou mal Perdeu o peixe Falei mesmo Tamo aqui, ó A captura dos bichos E o vento não parou, menino Olha aí Rapaz, aqui tem água, menino É muita água Pra separar uns peixinhos De dentro dela, viu Mas tamo aí, ó Tamo aí, ó Mais um O que a gente tá esperando, hein Não é nada Vai escapar aqui, ó Traída Não? É? Traidão, né? É, trairosa Traída Ó, pai Isso dá uns quarenta e cinco Isso aí Quer passar agora, né? Não Vai quebrar agora Trai aqui em mim Trai aqui em mim Trai aqui Tá doido, ó Ô, molecão Segura aí Vamos tirar uma foto disso É? É, molecão Neninho, você não quer que filma, né? Você falou que escapou Mão, porquinho Aí pega porquinho, hein? Você tá doido Ele tá redinho, né? Olha lá Ele tá gordinho igual a ele Eu falei mesmo Esquenta a cabeça, não Não Olha lá Ó, outra doida Meu Deus do céu Olha lá Mais Mais um porquinho aí Fim de tarde Hoje tá dando ouro, hein? É, foi mais um aí, hein? Porquinho É, nada É, não Uma areiazinha Ó Rolinha 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 Vamos ver Tem um ali que dá uns dois quilos Rapaz, falou que ia pegar um pra ir embora Que é quatro horas agora E aí, ignorante Era eu pegar o último Aí tá bom Ó o outro também Ó o outro lá arremessando também Vambora Ó o meu afundou Tá bom Aí pessoal, hoje dia 19 de junho de 2024 Rio Paraná Tá lá o Renatinho Sônia Sônia é um triturador Bora, chega Oxê, pegou? Eu acho que foi um pau Tá lá Nada Isso aí Pescaria Olha Vamos ver se mostra Quais sete metros de fundura aí Se não fosse, não pega Essa água fria E aí